Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer aqui pra vocês 5 séries brasileiras na Netflix que você tem que assistir, você não pode deixar de conferir pra quem também gostou aí de Cidade Invisível, que é a mais nova série brasileira da Netflix. Já aviso que esse vídeo não tem spoilers, então pode assistir sem preocupação nenhuma e também pedi a você que tá chegando no canal agora pra se inscrever porque isso me ajuda bastante, beleza? Disso tudo, vamos pro vídeo? A primeira série que eu venho recomendando pra vocês aqui é a série Irmandade. Irmandade conta a história de uma advogada que se chama Cristina, onde ela retoma os laços com o irmão preso dela, o Edson, que é interpretado pelo seu Jorge, sim, o cantor e também ator, já fez vários filmes por aí. E ela volta a falar com ele depois de muito tempo pra se infiltrar nesse mundo penitenciário e desmanchar a facção criminosa que ele tá liderando. É uma série bem interessante, ela tem duras críticas ali ao nosso sistema penitenciário aqui do Brasil, sobre a superlotação, sobre a corrupção do Estado também, ela se passa nos anos 90. Além também do conflito moral da Cristina, né, entre ajudar o irmão ou então fazer ele pagar pelos crimes que ele tá cometendo, enfim, tem esse dilema moral aí que é bem interessante também, deixa o público dividido. E é uma série que atualmente tem uma temporada, eu tô esperando ansiosamente pela segunda, comenta aí se você também tá esperando, se você já assistiu Irmandade. E tá lá disponível no Netflix pra você poder assistir. A segunda série que eu venho trazendo aqui pra vocês é a série O Escolhido. Nessa série a gente acompanha a história de três jovens médicos que são enviados ali pra um vilarejo isolado no interior do Pantanal e lá eles vão dar a vacina pra uma mutação do vírus da Zika e tudo mais, porém, chegando lá, a população se recusa a fazer o tratamento, tá recusando vacina, parece até um momento muito crítico que a gente tá vivendo hoje e o líder enigmático deles fala que ele tem a cura milagrosa pra tudo, pra todas as doenças, e a gente vai acompanhando essa confusão toda, realmente um paralelo muito grande com o que a gente tá vivendo hoje. Essa é uma série que tem um elenco bem interessante, a gente tem a Paloma Bernardi, a gente tem o Guto Suster, a gente tem o Pedro Caetano, e ela é uma série que atualmente ela tem três temporadas pra assistir lá na Netflix. A terceira série que eu vim recomendar aqui pra vocês nessa lista é que se você ainda não deixou o seu like, deixa aí, esmaga o botão do like e também compartilha com todo mundo pro pessoal conhecer essas séries brasileiras maravilhosas. Além, claro, também de me ajudar bastante aqui no meu trabalho no YouTube, beleza? E a terceira série que eu venho trazendo aqui pra vocês é a série Coisa Mais Linda. Coisa Mais Linda se passa durante os anos 50, onde a gente acompanha a história da Malu, que mora em São Paulo, e se muda pro Rio de Janeiro junto com o marido pra abrir um restaurante. Porém, o marido acaba roubando ela, e aí nessa reviravolta toda na vida dela, a Malu acaba conhecendo a Adélia, que é uma cantora, e a Tereza, que é uma escritora, e as três se juntam e criam um bar de bossa nova no Rio de Janeiro nos anos 50. Três mulheres ali totalmente independentes, é uma série que apoia bastante a causa feminista, mostra protagonistas fortes ali, um trama bem interessante, e é uma série que atualmente tem duas temporadas, estou esperando aqui ansiosamente pela terceira temporada, e também pretendo trazer vídeos de cinco melhores músicas aqui no canal, tanto da primeira quanto da segunda temporada, comenta aí se você gostaria de ver isso, e tem lá completinho pra você poder assistir na Netflix. A quarta e penúltima série é a série Sintonia, outro grande sucesso da Netflix, onde a gente acompanha a história do Doni, do Nando e da Rita, que são três jovens moradores de uma favela em São Paulo, e a gente vai vendo ali a infância deles crescendo nessa comunidade, e depois de passado um tempo, a gente vê que cada um foi pra um caminho diferente. Um foi pro caminho da religião, o outro da música, e o outro do tráfico. E a gente vai vendo aí essa história muito interessante, que foi um estouro na Netflix, tem uma trilha sonora também, que pra quem curte funk vai adorar, tem o JP na série, e é uma série que é produzida tanto pela Netflix quanto pelo Condzilla, né, que porra, quem não conhece Condzilla, né, é uma das maiores produtoras aí do país em relação à música, e é uma série também que tem como produtora executiva Alice Braga, que é famosíssima no mundo de Hollywood, é uma das brasileiras que representa a gente lá fora, já fez Velozes e Furiosos, já fez uma porrada de filme, e como eu falei, é uma série que já tem a primeira temporada, mas a segunda temporada já está confirmada, e comenta aí se você está esperando ou não pela segunda temporada de Sintonia. A quinta e última série que eu venho trazendo aqui é a série Bandidos na TV. Essa é uma série que é a mais diferente de todas que eu citei, né, essa na verdade é baseada em fatos reais que aconteceram mesmo, onde a gente vê a história do Wallace Souza, que é um jornalista que ele começou a ser investigado porque ele estava cometendo crimes pra ter notícia e gerar audiência. Olha que doideira, e sim, não é história de série, apesar de ter virado uma série. Isso aconteceu de verdade no Brasil, e é tipo, sei lá, o Datena começa a matar a gente, e depois vai lá, a não ser a que mataram gente do supermercado, e o ladrão fugiu. Não, o Datena não fez isso, tá, gente? Só deixando aí claro. Essa é uma série que ela tem um tom mais documental, e ela só tem sete episódios, então vocês podem assistir rapidinho, tranquilamente. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like aí nesse vídeo, e também de comentar aqui embaixo qual a sua série preferida dessa lista, e a sua recomendação de série brasileira na Netflix, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e valeu!